Olá, o Conselho de Ética da Câmara aceitou analisar a denúncia feita por PT, PCdoB, PSB e PSOL contra o deputado Jair Bolsonaro do PT do Rio de Janeiro. Por quê? Temos de voltar em 2003. Numa altertação com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio de Janeiro do Sul, ele disse que não a estupraria porque ela não merece ser estuprada. Já é uma estupidez. Sim, é verdade, o deputado havia chamado de estuprador. Foi uma boçalidade? Foi. Mas ele respondeu com uma ainda pior. Acontece que no dia 9 e último agora, ele repetiu a mesma estupidez. Aí não dá. A frase de Bolsonaro é esta. Eu não a estupraria porque a senhora não merece ser estuprada. Logo, o senhor Bolsonaro acha que algumas mulheres merecem ser estupradas. Mas, como ele não gosta da Maria do Rosário, então ele diz, eu não a estupro porque a senhora não merece, já que eu não gosto da senhora. Cabe a pergunta óbvia e lógica. Quer dizer que quando ele gosta das mulheres, quando ele as admira, elas merecem ser estupradas? A afirmação é inaceitável. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso não tem nada a ver com as teses que ele defende. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso não tem nada a ver com posição a respeito do governo militar. Isso não tem nada a ver com amnistia. Isso é só uma estupidez que tem de ser repudiada. Ele é deputado federal. Ele está obrigado ao decoro. Sim. Ou Bolsonaro retira esta bobagem e se desculpa com todas as mulheres, em primeiro lugar. Com a deputada Maria do Rosário, em particular. Ou Bolsonaro merece ser caçado. E ele estará sendo caçado não pelas coisas positivas que ele já disse sim. Ele estará sendo caçado pela burrice que ele disse. Não é suportável, não é tolerável esse tipo de coisa na Câmara dos Deputados. Ele me escreveu, ele ficou muito bravo comigo porque eu contestei no meu blog e eu já respondi. Vejam lá no blog o que eu respondi a ele. Mas Bolsonaro me diz que ele acha impossível tirar o PT do poder por meios pacíficos. Ora, o senhor pretende o quê? Fazer luta armada, deputado? Não dá. Esse tipo de procedimento na política é inaceitável. Retire o que disse, deputado, e tente manter o seu mandato. Não se sabe ainda, para encerrar, se o processo se extingue agora com o fim dessa legislatura, porque não vai dar tempo de haver julgamento, ou se ele vai ser retomado no ano que vem, na nova legislatura, já que ele foi reeleito com 460 mil votos. Eu defendo, caso ele mantenha o que disse, eu defendo que o processo seja retomado. Se Bolsonaro não retirar o que disse, tem de ser passado. Hashtag pronto. Falou.